É, então, eu fiquei sabendo esse negócio do book aí, foi o Rafa Cripto, né? Basicamente, os caras iam passar o book pra um cara fui nativo, né? De acordo ali, né? Com a situation. E o maluco pegou e falou assim, pô, vai passar porra nenhuma, aquele que se foda, né? Mas pelo que o pessoal falou, ele não roubou o book, né? Ele não vendeu nem nada. E ele só fez um ato de protesto pra que uma pessoa que realmente mereça receba aquele item. E é uma faca de dois gumes aí, né? Porque de um lado, de um lado, você tá o personagem que receberia, com certeza, um personagem muito forte, certo? E do outro, é um personagem muito inativo. Mas sabe o que acontece? A galera tá fui nativa. Aí o que que passa? Aí tem alguma coisa pra virar contra, ou dar um chute na bunda dos caras, ou caralho? Os caras ficam fui ativo, ativa o modo triggerado dos caras, entendeu? Geralmente é isso que acontece. Bom dia, soube da situação? Soube sim, meu mano. Soube sim. O que que vocês acharam? Desse rolê aí, conta pra mim. Vocês concordaram com a atitude do menino? Pra vocês, ele foi um herói? Ele foi um vilão? Eu achei cinema. Vocês gostam, né? Vocês não gostam, vocês amam, né? Eu achei injusto. Explica a fofoca aí. Cara, foi o seguinte, mano. Os caras dropou o livro lendário no Boss. E o cara demorou pra pegar ali. Por quê? Deve ter demorado pra pegar. Porque houve aquela situação de decidir pra quem iria o livro. Certo? Pelo que deu a entender, pelo que deu a entender, o livro seria destinado a um personagem muito forte, porém muito inativo. Entenderam? Nas guerras. Nisso, Rafa Cripto, nome do cidadão, que tomou a atitude, falou assim, vá tomar sua cor. Vai livro pra cara inativo na casa do caralho. Ele foi lá e pegou o livro. E falou assim, ó. Pó quicar, pó matar. Mas pra isso, pó no cu não vai o livro, não. E aí, aparentemente, ele está segurando o livro para que decidam um destinatário melhor. Acredito que é isso, não é? É isso, não é? Floresta 60. Mano, eu vou ir fazendo uns negocinhos ali, ô coisa. Ô, Calvão. Se vocês precisarem de ajuda, eu posso ir. Eu consigo fazer. Mas pra eu fazer, depois eu faço. Em resumo, foi isso mesmo, então? Quanto que vale um livro? Cara, eu acho que teve um livro que foi vendido recentemente no Coreia. Foi de 5 a 7k, ó, o chat. Alguma coisa do tipo, se eu não me engano. Muita grana, cara. Muita grana. E aí, sabe o que nós tiramos disso aí, chat? Uma grande questão. 9k, ó. Uma grande questão. De um lado, nós teremos uma pessoa falando assim, vá tomar sua cor. Eu mereço o livro. Eu gastei meio milhão de reais no meu boneco. E do outro lado, terá. Vai tomar sua cor. Enfia meio milhão no seu cu. Tu não aparece pra porra nenhuma. E aí, chat? Vou ser líder de guild aí. Que tá precisando de um bonequinho forte pra tá do lado da guerra. E você precisa abrir a perna pra cara que tem grana. E é full inativo. É uma situação de veras complicada. Vocês concordam? Partindo dessa premissa aí. Como que vocês agiriam? Vai tomar sua culpa, a sua mão mesmo. O que deixou a galera brava foi que o livro ia pra um mega PVE e ainda ia comprar barato. Se o Rafa Johnson fosse alguém paulou com ele, teria metido a mão e teria metido o desconecto. Ainda bem que sou pro player. Teria metido a mão em tudo. Não, é. Ele dentro ali da... Cadê ela abrir a pro follow? Dentro da legitimidade dele ali, entendeu? Dentro do propósito dele ali. O Rafa pode ter sido considerado um vilão a priori. Mas talvez seja um herói. Veremos aí o desenrolar aí da situação, né? Melhor um mega inativo do seu lado do que um mega rebocado contra você. Tenho essa teoria. Mas aí que tá a teoria do filho da puta, né, velho? Isso aí acontece de tudo, qualquer lado. Tu pega um time. O time tá full inativo do seu lado. Aí vira contra, ó. Puta que pariu. Vira um inferno na sua vida, né? Aí tu pega um player full inativo. Tu vai lá e chuta a bunda dele. Aí o cara ativa o instinto superior e decide jogar o jogo. Fala assim, porra, filho da puta. Por que que você não jogou antes, seu arrombado? Pode tomar sua cu, pô. Caralho, mano. É só na base do ódio, velho. Vai se fuder, porra. Ah, você me ligou. Agora eu vou jogar. Tomar sua cu. Ah, de sacanagem. É, pô. Fere o ego do cidadão, velho. Que coisa é essa, velho? Isso quando o inativo não vende e os inimigos compra. É. Tem esse outro ponto, né? Eu acho assim. Pelo que eu entendi, tinha uma lista e foi acordado com todos em reunião. Inclusive ele. Segui que estava lá, ele viu a reunião e concordou com a nova lista. Por que de achos o cara, quando cai o item, muda de ideia. Se ele não tivesse concordado, saía da guilda antes desse acordo. Não compactuava. Isso porque o amor venceu. É aquele papo. Eu quero uma... Que aí, porra, é... Do nada. Foi engraçado. O cara insta matou o Rafa Johnson achando que ia dropar o livro dele. Não tinha mais o que fazer, né, velho? Aquilo ali foi o... Foi a espadada de misericórdia, né, mano? Não tinha mais o que fazer, velho. Isso daí é um fato consumado, entendeu? O bagulho é o seguinte. Muitas pessoas tomam a posição quando dá merda. Então, por exemplo. O cara... São esses dois pontos aí. Se o cara não concorda com alguma coisa, então ele toma uma providência antes. Não depois. Eu concordo com isso. Rafa Crypto Herói. Temos aqui um... Nosso humano Jump Solana. Está do lado do Rafa. King está do lado... Pô, você está do lado do quê, King? Pera aí. Calma. Da coerência. É muito coerente isso. Mas aí que está, mano. Tem... Rafa, meu herói sem capa. Foda-se. Eu gostei também. Não vou mentir, não. Eu gosto. Eu gosto desses negócios. Não vou mentir, não. Mas é fininho. Rafa, meu herói sem capa. Quem é Team Rafa aí, digita um, velho. Quem é Team Nativo, digita dois aí. Fazer prisão de atos maiores para conquistas menores. Ixi, o Team Rafa está fraco. Tudo bando de peidola, está vendo? Três, rasga o livro no meio e dá para os dois. É, mano. Eu acho que o coerente de cada um fica com uma página do livro. E para mim está muito fácil de resolver isso aí. Acho que vamos de next, né, velho? Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real. Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow. Alciando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição. E garanta logo o seu pacotinho com desconto.